Bom dia, hoje sexta-feira santa, vamos fazer aquela tradicional muqueca baiana. Bom, aqui eu tenho a pimenta dedo de moça, alho, salsinha e cebolinha, cebola, tomate, pimentão nas três cores, já deixei tudo cortadinho pra cá, mais fácil. Leite de coco, azeite de dedê, azeite e aqui o nosso cação. É, vai ser muqueca de peixe com camarão, então bora lá e vamos ver o que que sai. Tradicional, panela de barro, porque uma muqueca tem que ser na panela de barro, então vamos lá. Bom, a panela de barro já tá aquecida, vamos colocar aqui um pouco de azeite. Vamos colocar um pouco de azeite. E já vamos colocar aqui os vegetais. Vamos pôr a cebola. Os pimentões. Um pouco da pimenta. Geralmente as pessoas deixam e já colocam o peixe em cima e dá aquela porrada. Eu não, eu quero dar aquela, vamos dizer, aquela pré-cozida aqui nos vegetais, na cebola, no pimentão. E aí sim, depois entro com a... com o peixe. A própria água dos vegetais aqui não vai deixar ela grudar e nem secar. Então eu quero dar aquela... pode ver que já tá dando aquela baixada nos vegetais. Aí daqui a pouco eu entro com o tomate, o tomate vai soltar mais água. Olha aí como já deu aquela baixada nos vegetais, só de dar aquela... aquela cozida, daquela douradinha. Agora eu vou entrar com o tomate. E um pouquinho de sal. Olha como tá ficando, hein? Formou aquela pasta, então chegou o ponto que eu queria é isso aqui. Agora, vamos colocar os peixes. Vou colocar os filé de cação. Um pouquinho do próprio, o próprio tempero. O camarão a gente deixa pra depois, senão ele acaba ficando aquela borracha, aquele camarão ruim. Já começou a soltar a água do peixe, então embaixo os vegetais não vão secar. Agora a gente volta aqui, colocando novamente aí o tomate, pimentão, cebola. Só mais uma pitadinha de sal. Só pra ir corrigindo. Agora nós vamos entrar com o leite de coco. Cada vidro desse aqui tem 200 ml. Vamos colocar dois. Olha aí. Olha aí, tem cheiro de moqueca, cor de moqueca e é moqueca. Agora vamos colocar a tampa aqui, deixar dar aquela, aquela fervida, deixar aquela... Bom, vamos preparar aqui, uma farofa de dedê. Vamos pôr um pouquinho de azeite aqui primeiro. Vamos colocar as cebolas. Um pouquinho da pimenta, dedo de moça. E alho. Vamos dar aquela refogada. E alho. Vamos dar aquela refogada. Agora nós vamos entrar com a farinha de mandioca. Olha aí a cor que já fica. Um pouquinho. Olha aí. Olha aí. Tá sequinho, sequinho ó, vou colocar um pouquinho aqui de salsinha e cebolinha, pronto. Olha aí, agora deu aquela cozida bonita e já tá borbulhando, olha a cor como fica, olha a cor disso, olha. Agora eu entro com azeite de dedé, mais um pouquinho na verdade, vou deixar mais uns 5 minutinhos e aí eu entro com o camarão. Agora nós vamos entrar com o camarão, olha isso, olha isso, cheiro de moqueca, cor de moqueca e é moqueca. Agora vamos entrar aqui com o camarão. 5 minutinhos para dar aquela cozida no camarão, vamos ver como tá o gosto. Hum, meu Deus do céu. Tá com gosto de moqueca também. Agora, olha isso gente. Não, vocês não tem noção do cheiro. Agora vamos finalizar aqui, jogando a salsinha e a cebolinha, ó. O certo é coentro, mas eu não gosto de coentro, então, quem gosta coloca, quem não gosta não coloca, se não quiser colocar salsinha, se não quiser colocar cebolinha, coloca nada. Mas olha aí, ó. Agora, agora vamos ver como, olha isso. Olha isso. Nossa farofinha de dendê. E um molhinho de pimenta bravo. Olha o peixe, não ficou borrachoso. Olha. Vamos ver. Olha o peixe, ó. Olha isso. Olha aqui, para vocês verem. Não ficou aquele borrachoso, ficou no ponto. Vamos lá. Hum. Sim, sensacional. Não.